Meus amigos do canal L Gustavo, sejam bem-vindos! Esse é o vídeo que nós vamos falar sobre comando de atribuição do nosso curso de lógica de programação seguindo a didática do livro de lógica de programação de André Luiz. Então, comando de atribuição é uma ferramenta essencial que você está utilizando a todos os momentos que você está escrevendo o seu código. Vamos lá! Bem, comando de atribuição, conceito, um comando de atribuição, permite-nos fornecer um valor a uma variável, guardar o objeto em um gavete. Então, basicamente é isso. Lembra do conceito de variável? Nós vemos que variável é o lugar, o local onde se armazena dados. É como se fosse a gaveta e dentro da gaveta eu estou guardando um objeto, uma caneta, um lápis, um papel. Então, quando eu coloco o objeto dentro da gaveta, eu estou atribuindo àquela gaveta o valor do objeto que eu estou colocando nela. A mesma coisa é aqui. Quando eu atribuo um valor para a variável, eu utilizo para fazer isso um comando de atribuição. O tipo de dado deve ser compatível com o tipo da variável. Então, se eu declarei a variável do tipo inteiro, eu só posso atribuir para esta variável valores do tipo inteiro. Se eu declarei essa variável do tipo lógico, eu só posso atribuir valores do tipo lógico. Então, se a variável é do tipo lógico, eu só posso atribuir verdadeiro ou falso. E assim, sucessivamente. Então, por exemplo, aqui. Eu atribuo B a A. É possível. Por quê? Porque os dois são do tipo lógico. Comando de atribuição é essa setinha aqui, para a esquerda. Então, dependendo da linguagem, você pode ter alguma diferença. Por exemplo, quando nós programamos aqui no Visualg, e quando nós programamos com Arduino, você utiliza o igual, por exemplo, como um comando de atribuição. Vai depender da linguagem. Mas o conceito é a essência mesmo, pessoal. Aqui, estes valores, comandos, atribui as variáveis A, X e B, os valores fornecidos à direita do símbolo. Então, à esquerda, você está vendo aí. Do lado esquerdo é o identificador. E do lado direito é o que você está atribuindo à variável. Tá certo? Então, do lado direito é o valor. Do lado esquerdo é o identificador da variável. À esquerda, deve existir apenas um identificador. Então, não pode ter dois. Ah, eu quero agilizar o código aqui nessa instrução e colocar, atribuir para 10 variáveis esse valor. Não pode. Então, você tem que estabelecer uma rotina for, ou colocar 10 linhas de instrução. Mas não pode estar na mesma linha, tá? Se existe uma expressão, esta deve ser resolvida em primeiro lugar, para que depois o seu resultado possa ser armazenado na variável. Então, por exemplo, Você pode ter uma expressão lógica, você pode ter expressões matemáticas que resultem em uma expressão lógica que vai dar como resultado o valor lógico. Aí o tipo da variável deve ser lógico. Ou seja, é sempre o resultado que vai ser armazenado na variável. Nunca a expressão. A variável B receberá falsidade, pois 5 não é igual a 3 aqui. Então, 5 igual a 3, apesar de 5 ser inteiro e 3 ser inteiro, mas o resultado da expressão 5 igual a 3 é falso. Então, B é do tipo lógico, então essa expressão está correta. Uma variável pode ser utilizada diversas vezes, porém o seu conteúdo será do último valor atribuído. Então, por exemplo, o X aqui, ele recebeu o valor aqui da divisão de 8 mais 3, que deu 21, e dividido por 5 vai dar algum valor, mas o último valor atribuído foi 12. Então, o resultado de X vai ser 12. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Inscreva-se no nosso canal. E o nosso próximo vídeo é esse aqui, Comandos de entrada e saída. Te aguardo lá.